Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se perca Olha a marca da roupa dele, entra em declínio, depois dessa batalha, dá de dar, você perde o patrocínio Mano, esse é o seu fim, hoje eu vou acabar com você, sua derrota vai ser patrocinada por mim Esse que é o look, cê tá ligado mano, agora eu te espanco sem truque Mano, eu uso o cerebelo, é melhor você usar o que cê tem embaixo do seu cabelo Eu uso o cérebro daquele naipe, se eu perder o da Adidas não tem problema, ainda tem o da Nike Cê é fraco, cante, sem maldade no freestyle não vai adiante Eu não falo de naipe porque você dá rabisco, eu te ganho e depois cê vai ver o que é um visto Cê não entendeu que você é um idiota, vai precisar de um visto, vou chutar sua bunda pra Europa Tudo bem, sua mente é lerda, vai você pra Europa, quem sabe lá eles patrocina merda Porque é isso que cê é, que mano, meu mano, cê é um mané Demorou, tá de ladainha, se nenhuma marca te quer, a culpa já não é minha Sem maldade, irmão, você já perdeu, por que que cê inveja o meu e não trampa no seu? Eu não invejo o seu, eu faço o oposto, hoje eu marco sua vida com desgosto Falou? Porque cê achou que ia ganhar, mas é o cante e MC, é óbvio que vai apanhar Você não marca minha vida não, você só impera pluralzinho pra eu te marcar na publicação Seu cuzão, você é fraco, é seu cabaço, você vai pra outro mundo não, vou te chutar pro espaço Vai pro espaço, isso é banal, sua morte que vai ser publicada no meu jornal Morou? Eu faço o improvisado, o cante amigo sempre está entre os classificados Você é fraco, pivete, jornal, já que cê mancha o rap, cê vai direto pra manchete Aí você é fraco, você não entendeu, você manchou o rap, por isso você perdeu Vamos lá, vamos lá Paralho parece que matou a cante Paralho parece que matou o leãozinho O zero leãozinho, 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 recomeça Sertou nós Família, vamos ajudar a mana na energia, sem maldade Tirar o carro pra cima, todo mundo, mano É nóis Tamo junto, cut Mais aí Sem patrocínio, se assemelhe Bob, só não dá uma camisa da BDA pra ele Porque eu não queria tirar meu chegado Porque eu não quero minha batalha Mal representado, nem mal representada Eu que represento Você só desonra enquanto eu tenho talento Você desonra, eu honro Porque você saiu do trono Você até tinha antes, mas hoje é abandono Não preciso da marca da BDA, eu tenho calma Minha família, eu marco na minha alma Morô? Essa aqui é a pitidão Seu estado é ruim, sua morte passa no estadão Então, presta atenção que é sem receio Manchete é no vôlei Na sua rima eu dou bloqueio Então presta atenção que é sem viagem Mano, vence e aprende a fazer contagem Na real no ataque Se é chato pra caralho, o bloquinho que eu dou É no WhatsApp Sem maldade mano, esse que é o trabalho Eu te bloqueio no ar Porque você é chato pra caralho Tudo bem meu camarada Não há de ser da bloco Mas nas minhas letras é só blocada Então já pega Porque isso você não faz É rima com respeito mostrando que eu sou capaz Se é questão de vôlei, você fala de blocada Minha rima é frente, eu dou o saque Você não pega essa sacada Sem maldade, essa aqui é minha pegada Mas você tá no apartamento, eu te taco da sacada Tudo bem no improvisado Não mandou porra nenhuma Seu talento foi saqueado Aí, acho que foi sim por alguém Mas não foi pelas minhas Porque minhas rimas são meus bens Cala a boca seu iludido Acho que você que foi saqueado Porque é MC vendido Foi no Fladesco ou foi no Itaú Independente do banco Você vai tomar no cu Não vou tomar no cu Você não anima Não fala de banco Que eu te desbanco na rima Aí maluco Você não se preserva Ou já que nesse campo eu te botei na reserva Terceiro! 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 Ah, assim que eu gosto, caralho! Por favor, véi, cês são foda Porra! Aí, quem vai começar esse terceiro round aí? O Leozinho deu o primeiro, o Cante deu o segundo Quem vai começar agora? Você calado é o poeta Leozinho, terceiro round, começa! Eu quero, véi, eu quero, véi Caralho, esse beat é foda Nossa senhora! Ei, geral com a mão pra cima de novo, tio Geral com a mão pra cima Todo mundo, ei, geral, mano Demorou agora, você não preserva Você falou que vai deixar o Leozinho No banco de reserva Eu sou titular E você é o pior Sem maldade agora Você não faz com suor Você é só o fraco O Leozinho que é o melhor Você é titular Intitulado o pior Tudo bem, deixa parar Vai você treinar com o título no lar Aê! Vai ver no rosto, seu idiota Título da badalha Leozinho e sua derrota Calma, para de ser otário E não falar de banco Eu te fali e eu nem sou bancário Então presta atenção Porque eu sou verdadeiro Freestyle com essência Eu nunca fiz por dinheiro Eu também nunca fiz por dinheiro, filho Ô, Cante, quando que você vai parar de forçar trocadilho? Você não percebeu que esse bagulho tá manjado? Traz um bagulho novo Seja um pouco mais inovado O verso reforce Rima o Cante não força Te junto com o meu iForce Aê! É rima com inteligência Eu só faço o que eu sei Essa é minha essência Demora aqui no domínio Agora fala de Nike Antes falou que você não queria patrocínio Vai tomar no seu cu Você é só o cuzão Pau no cu do Cante Da sua contradição Tudo bem Só que eu vou te bater O Nike que eu tenho Eu trabalhei pra ter Morou Diferente de você Isso é batalha Então o verso pode esquecer Mas o rap é meu trampo No abacalho O patrocínio foi através do trampo Também consegui com trabalho Para de ser puro Agora adianto Consegui através da minha rima Vai dizer que não é trampo Desculpa Me senti ofendido Esse rap é o seu trampo Hoje tá demitido Aê! Não mete louco Contra o Cante MC Você rimou bem Mas rimou pouco Eu rimei pouco Mas tenho ideologia Eu sou trabalhador E te bato até o décimo terceiro dia Eu tenho sabentoria Demorou você desanima Eu nem preciso falar Que me engarra foda-se Demorou Eu chego nessa trilha Não preciso do décimo terceiro Pra sustentar minha família Coisa que você não faz O verso judia Porque o meu esforço O meu truto É no dia a dia Rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Do leozinho Barulho para cima Do Cante Primeiro finalista Da noite Tchau Tchau